Você sabe a importância de exercícios físicos na água? Confira agora comigo alguns movimentos muito importantes para a sua saúde no quadro Aquecendo Seu Dia. Braços acima da cabeça alongando as costas, girando os ombros já dentro da água. Relaxando toda a musculatura do pescoço, fazendo sopros para trabalhar um pouquinho da respiração, alongando os braços atrás das costas, abrindo e fechando os braços, dando pequenas flexões para fortalecimento do bíceps, com as pernas flexionadas também dentro da água. Olhando para cima e para frente para relaxar a nuca, novamente girando os ombros para trás, pequenos saltitos para começar a aumentar a frequência cardíaca e queimar as gordurinhas. Abrindo e fechando os braços e esses saltitos, na puxada lateral, braços encostando com as coxas, trabalhando a cintura, soltando o ar e fazendo os saltitos, aumentando a frequência cardíaca. Com o espaguete, fazendo pedaladas, fazendo pedaladas para trabalhar as coxas e pernas. Com os pés flexionados, abrindo e fechando as pernas e alternando com pedaladas. Pedaladas, abre e fecha a perna, trabalhando o interno da coxa. Pedalando e mexendo os braços para fazer um exercício de abrir e fechar a perna, puxando na lateral, trabalhando o interno da coxa e cintura. Sempre apoiada no espaguete e contraindo o abdômen. Com o espaguete entre as pernas, fazendo caminhadas, tipo bicicleta e abrindo e fechando os braços. Esse movimento fortalece os músculos das costas e da coxa. Indo à frente e voltando. Pequenos saltitos, abrindo e fechando pernas e braços, apoiada no espaguete. Esse movimento sobe a frequência cardíaca, ajudando a emagrecer, queimar as calorias, trabalha o interno da coxa e não dá impacto nas articulações. Novas pedaladas, agora, flexionando e estendendo a perna em movimento parado, trabalhando bem a coxa, que é o quadríceps. Depois, apoiando o braço atrás com o espaguete, fazendo o movimento na coxa e braço, melhorando a postura. O espaguete dá uma resistência contra a água, que faz fazer um trabalho muscular de fortalecimento. A outra perna, subindo e descendo, também fazendo o mesmo trabalho com a outra coxa. Melhorando a postura das costas e fortalecendo o quadríceps, que é a musculatura da coxa. Pequenas pedaladas, apoiada com dois espaguetes e trabalhando a musculatura das costas. Parada, abrindo e fechando os braços com o espaguete na mão atrás, trabalhando toda a musculatura das costas. Pequenos saltitos ainda, para subir a frequência cardíaca e queimar as calorias. Deitada, um pequeno relaxamento, alongando toda a musculatura das costas, pernas, braços, nuca e voltando à frequência cardíaca ao normal. Deitada, um pequeno relaxamento, alongando toda a musculatura das costas, pernas, braços, nuca e voltando à frequência cardíaca. Deitada, um pequeno relaxamento, alongando toda a musculatura das costas, pernas, braços, nuca e voltando à frequência cardíaca.